Assim ó Essa música é do Leozinho, com participação minha Olha o grau no beat Eu saio na rua e eu só vejo flash Eu minha mina e um camara só desdete O pau caiu na conta, já gastei meu cash Amanhã cai de novo, mano, eu tô flash Eu saio na rua e eu só vejo flash Eu minha mina e um camara só desdete O pau caiu na conta, já gastei meu cash Amanhã cai de novo, mano, eu tô flash Láser de chat, moleque Chama o meu nego pedeira, mina e um camara só de gente Ela quer meu CPS, CPS, quer meu CPS Ela me provoca quando sobe e desce Mais congelado que veré E quando me vem eu sou bizarão Ai simulando o pensoso, pensado, esse ar se me congelou A vida que o bravo chegou Vocês não tem o meu flow Tomando ela sozinho, prendendo, não vejo a corrente briga Minha conta bancária ela é grande, é do tamanho da sua bunda O novo escudo, não dá Vamos terminar com a primeira, já que é a segunda Eu saio, pula, sai do céu Eu só vejo flash Eu minha mina e um camara só desdete O pau caiu na conta, já gastei meu cash Eu saio na rua e eu só de novo, mano, eu tô flash Entre o céu e a terra existe um homem fraco A vida é a morte que eu mundo no pé Tudo subverso, a boca dela é o peço A boca dela é um poço, eu mergulhei sem freio A minha mina é ouro e eu sou patinado Patinado, vira a dor de socorro Vindo com o sonho, eu tô catando fogo Vindo a meu tabaco Tudo que eu vim nesse tempo, pensou em você O ano de primeira classe, eu vou pra Barcelona De lá, dona, dona, dona primeiro Muita gosto de mim Tô te querendo, querendo, servindo Tô te querendo, querendo, pensando em você Meu Deus, meu Deus, ela deve vir Eu saio, pois volto, volto, pois cara, eu te dei toda louca Sem roupa, é que eu deixo você Meu braço não dá duplique Sempre fazendo dinheiro, e se não for dinheiro, eu tô fazendo o quê? Na rua, pra fazer o quê? Eu posso na rua, isso é minha Hoje eu tô meio, né? Mais de um milhão pra compra dos cachorros Mais de um milhão de piranha que quer Mais de uma rua, né? Mais de um milhão pra não há Mais de um milhão pra compra dos cachorros Mais de um milhão pra você Então, por que a gente se vê